De jeito, essa é minha condição. E aí rapaziada, que não pode acreditar, eu falo todo dia e não canto de falar que o Senhor é meu pastor! É daí que vem a fé, daí que vem a devoção. Só quem acredita em Deus bate na palmada a mão. Valeu rapaziada, mandei meu recado, o certo é o certo e o errado. Para finalizar, sem neurose, sem caô, palmas sopra quem merece, palmas pro nosso Senhor! Glorificado seja o nome de Deus. Agora eu vou, tchau, tchau. Agora eu vou. Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorrada, hoje eu quero... Não, não trai não, não trai não, se ela ficar de caô, Tu sabe como é que é, faz que nem o Mr. Catra, pode vir que é bom na fé. Faz assim, ó. Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré, vou largar minha casa e vou morar. Lá eu vivo à vontade, rodeado de mulher. Não. Mas é que... Pra aqueles que não querem ir pro cabaré, tem que façam, que nem o Mr. Catra, Mr. Jamaica e o Juan. Façam assim, ó. Vem. Eu vou dormir lá em cima, na casa das primas. Lá o esquerdo bom e as melhores meninas. Vou dormir lá em cima. Humildemente, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, mas a festa não vai acabar. Uma humildade, uma disciplina. Eu vou zoar. Eu vou zoar porque eu tô em Belém do Pará. Que Deus abençoe a todos vocês. É desse jeito mesmo. Vamos fazer barulho. Não. Eu vou... Olá, família Vamos lá, família O que você vai presenciar E o seu corpo vai sentir A física explica O som toma forma E eles se preparam para assumir o comando A família Bob prescende o momento Tudo vai vibrar Os BPMs do coração se misturarão As batidas contagiantes A espera acabou Eles chegaram Para comandar o show do águia de fomo super pop Sempre os brothers Ellison e Juninho Ellison e Juninho Os top DJs que são patrimônio da família pop Vamos lá, família Eles chegam inovando e ditando as tendências a serem seguidas no mundo das aparelhagens Segurem-se Pois agora é a hora do show Olá, DJ Ellison Olá, DJ Júninho Pop Cadê o grito da família? Let's go, meus DJs Joga essa mãozinha pra cima aí Daqui a pouquinho O Cadre vem aqui com a gente em cima Estamos chegando Estamos chegando 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, GO Põe a luzinha pra cima e grita Libera! Vai no passinho, é no passinho É no passinho, é no passinho Vai no passinho, é no passinho Joga essa mãozinha pra cima E o brito da galera aqui Vem, 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 vem Vem com a família Subra o braço, a galera dá uma piscinha Aqui! Joga aqui, joga aqui, joga aqui Dá uma piscinha Senhor, 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 Senhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pop vai tocar O pop vai tocar O pop vai tocar Os irmãos Elison e Juninho Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boa, que não ia dar Agora que peço e você não para de olhar Ninguém tá solteiro, joga no bracinho aí, brulho E vamos assim, família púbria É, 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 tudo muda Tudo, 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 tudo E a volta por cima agora não dá Não dá E aí